Pai, eu não esqueci quando me encontrou no chão caído Pai, eu não esqueci quando me chamou de filho Lembro que eu estava ferido e me curou Lembro que eu estava abatido e me renovou Mas olha eu aqui de novo, Pai, tão frágil de novo Olha eu aqui de novo, ferido de novo Mas olha eu aqui de novo, Pai, me cura de novo Olha eu aqui de novo De novo me chama de filho E cura as feridas que o tempo deixou De novo eu me arrependo A ti eu me rendo Perdoa, Senhor Traz renovo, Senhor Pai, de novo, Senhor Quero voltar ao primeiro amor Traz renovo, Senhor Pai, de novo, Senhor Solta a casa Faz tua morada aqui De novo me chama de filho E cura as feridas que o tempo deixou De novo eu me arrependo A ti eu me rendo Eu me rendo Perdoa, Senhor Traz renovo, Senhor Faz de novo, Senhor Quero voltar ao primeiro amor Traz renovo, Senhor Faz de novo, Senhor Faz tua morada aqui Faz morada Faz morada Faz morada, Senhor Solta a casa Faz morada Faz morada Faz morada Faz morada, Senhor Solta a casa